Agora então nós vamos ver sobre relacionamentos man-to-man, ou seja, de muitos para muitos. E aqui existe um universo muito grande de possibilidade, a gente pode trabalhar com esse tipo de relacionamento. E para esse exemplo aqui em específico, eu vou criar algo que vai ser no mínimo interessante, que vai ser, por exemplo, a gente tem aqui, nós já temos a tabela de usuários, eu vou ter uma tabela de permissões, com o nome de permissões, e eu vou ter uma tabela para relacionar, ou seja, quando a gente entra no relacionamento man-to-man, eu preciso ter uma tabela, que é a tabela pivô, que vai relacionar um usuário com uma permissão, porque um usuário pode ter várias permissões e uma permissão pode ter vários usuários, que está vinculada com vários usuários. Então eu preciso ter uma tabela que vai falar, olha, esse usuário, por exemplo, o usuário 1, está ligado com a permissão 1, 2 e 3, o usuário 2 está ligado com a permissão 2, 3 e 4, e a mesma coisa vale também para as permissões, a permissão 1 está ligada com o usuário 1, com o usuário 2, enfim, então a gente tem essa tabela intermediária que vai ligar o usuário com as permissões. Então aqui para esse exemplo, no caso aqui eu estou aplicando o usuário permissões, mas pode ser para qualquer coisa, pode ser até um nível mais avançado, como para mostrar lá no LaraFood, que lá você tem usuário, roles e permissions, lá ainda tem, além disso, ainda tem usuário, profiles e um profile ligado diretamente com o plano. Então veja que você tem um universo muito grande, que você pode ir combinando para chegar nesse tipo de relacionamento aqui. Então primeira coisa, obviamente, criar aqui o nosso arquivo de migration, que a gente não tem a nossa tabela de permissão, nem a tabela que vai relacionar os dois. Então já vou mostrar a estratégia. Então estou criando aqui o nosso model, criando aqui o nosso arquivo de migration, vamos trabalhar nele aqui então. Então na nossa tabela de permissão, vou criar aqui apenas o nome da permissão. E também vou indicar que este valor para essa permissão é único. Então a gente não pode ter duas permissões com o mesmo nome nos sistemas, que é um ponto bem interessante, bem importante também. Porque, por exemplo, se você vai verificar se o usuário pode usar uma ação, então ele tem que ter essa permissão. Então não pode ter uma permissão com o nome duplicado, senão quebraria a nossa regra, nossa lógica. Beleza? E quando a gente trabalha com o lançamento de menu de menu, no caso aqui eu vou criar agora a tabela que vai relacionar o usuário com as permissões. Eu poderia criar um arquivo de migration separado para ter esse relacionamento, ou eu posso criar aqui dentro desse próprio cara, ou seja, dentro desse próprio permissions. É importante que permissions seja criado depois do usuário. E essa tabela então de que vai relacionar as duas, vem por depois. Então, primeiramente eu vou criar esse, e eu vou duplicar isso daqui. E eu vou criar dentro do próprio arquivo. Lembrança que não é uma prática de forma alguma, é uma convenção que a própria comunidade adota. E o nome, qual que é? Você sempre pega a ordenação das tabelas, ou seja, qual que vem primeiro, user ou permission? Aí você pega a tabela em ordenação, e as duas no singular. Então, user underscore permission. No caso, permission underscore user. Porque permission vem antes de u. Então, o nome das duas tabelas, a gente está seguindo a convenção. Obviamente, você pode personalizar esse nome, mas é interessante trabalhar assim. Então, vamos criar aqui, permission underscore user. E aqui agora, nessa cara aqui, ele vai ter simplesmente AFK. Ou seja, vai ligar permissões com o usuário. Essa tabela não precisa ter o timestamp, você pode até deixar o timestamp nela para saber quando vem com o outro, mas no geral não tem necessidade. Não faz tanto sentido. Mas eu vou deixar aqui. Então, eu vou ligar com o user ID. No caso, a gente pega primeiramente, também seguindo aqui, é interessante seguir essa ordenação. Vou pegar aqui, permisso 1 ID. E depois o lançamento de user. Então, veja, essa tabela pivô, ela está ligando a permissão a um usuário. E você também pode, por exemplo, dependendo da tabela pivô, você pode ter uma configuração adicional. Como, por exemplo, sei lá, por exemplo, a informação para indicar que está ativo ou não. Enfim, eu só vou criar aqui para mostrar depois essa cena. Porque você pode ter colunas extra na tabela de pivô. Na tabela vai ligar o lançamento menos. Pronto. A estrutura da tabela está criada aqui. Aqui no método down, a gente tem que incluir também para deletar essa tabela. Então, ele vai deletar primeiramente essa tabela aqui de permissão e user, para depois deletar de permissão. Porque se eu tentar deletar permissão, ele não vai aceitar porque existe uma outra tabela que está ligada com ela. Então, dessa forma, a gente está respeitando certinho aqui os nossos hierarquias. Beleza. Vamos criar o nosso arquivo de MyGave. Vamos criar as duas tabelas. E agora vamos lá nos nossos models, criar os relacionamentos. Então, sempre esse processo, sempre esse passo a passo. Vamos aqui no model. Vamos primeiramente no nosso model user. Criar o relacionamento de man-to-man. E depois, vamos no nosso model de permissão. Então, aqui no relacionamento de man-to-man, a gente utiliza o belong-to-man. Sempre preste atenção no nome dos métodos. Como vai retornar agora várias permissões, você coloca o nome do método no plural. Não é obrigatório, mas é a recomendação. Então, belong-to-man. E aqui eu passo o nome da tabela, do model. Permício. Veja que eu não preciso especificar tabela privou nem nada. Se eu quiser, por exemplo, se tivesse criado um nome diferente. Se tivesse criado, por exemplo, um nome diferente. Então, veja que você pode passar aqui todas as informações. Olha aqui o relacionamento. Qual que é a tabela. No meu caso, a tabela por depois já vai respeitar o nome. Permissão em user. Se eu quiser colocar, por exemplo, invertido em user. Permissão. Aí eu precisaria colocar no segundo parâmetro aqui o nome da tabela. No nosso caso, como eu seguir a conversão, eu não preciso fazer mais nada. E, da mesma forma que eu fiz esse relacionamento aqui no usuário para trazer as permissões, eu posso trazer os usuários ligados a uma permissão. Então, eu crio o nosso users. Por exemplo, eu estou com a permissão x. E eu quero saber quais são os usuários que têm essa permissão. Então, através desse relacionamento aqui, utilizando também o belong-to-man, a gente consegue fazer isso. Chegar no resultado. Feito. Bem simples. Desde que não tem segredo nenhum. E, agora, é simplesmente testar. Então, para isso, a gente vem aqui nas nossas rotas, onde a gente está fazendo os nossos testes. E eu vou criar aqui uma nova rota para fazer o teste. Então, aqui, para a gente fazer um teste, a primeira coisa que eu vou fazer. Vou criar aqui uma nova permissão. Ah, faltou lá no nosso modo de permissão também. Vamos criar aqui uma nova permissão para a gente conseguir testar. Está aí, acabei de ser uma permissão. Se eu tentar acelerar de novo, vai dar um erro, porque já existe uma permissão com esse nome. Vamos criar algumas permissões só para testar. Ok, agora eu tenho três permissões aqui. E tenho vários usuários. O que é que eu vou fazer? Eu vou relacionar um usuário com permissões. Primeiramente, eu vou recuperar as permissões do usuário. Nada diferente daquilo que a gente já viu até o momento. Vou pegar aqui um usuário qualquer. User. Vou pegar aqui o usuário através do ID 1. Ok. Beleza, então eu estou com o usuário 1. Como que eu pego, então, as permissões desse usuário? Simplesmente pego o user. Permissions, que é o nome do método lá no nosso modo de user. Simples assim. Lembrando que eu já posto aqui, eu já mostrei as questões do if. É interessante você já combinar aqui. Aqui já traz o usuário e todas as permissões na mesma consulta. Perfeito. Então, se eu vim aqui agora atualizo, vai trazer as permissões do usuário. No caso, nenhuma. Vejo aqui em itens, nenhuma. Porque o usuário não tem nenhuma permissão. Então, como que eu relaciono uma permissão com o usuário? Existem várias formas de a gente fazer isso. Existe um metatet, existe um metatet, uma metatet que me permite adicionar. Eu tenho um método sync que me permite sincronizar. O que o sync faz? Se eu estou passando um dado, vários usuários ali com permissões. Então, ele vai pegar simplesmente o que eu coloquei agora, deletar os outros que tinha e sincronizar, deixando apenas aquilo que eu estou passando agora. Você vai ver que na prática não vai funcionar. Então, aqui, eu já vi que esse usuário não tem nenhuma permissão. A gente já viu essa dinâmica aqui agora, funcionou certinho, ok. Beleza. Então, agora como que eu vou vincular uma permissão para esse usuário? Como eu disse, existem várias formas. Eu posso criar aqui um objeto de permissão. Aqui eu posso até criar uma nova permissão, tanto faz. Mas eu vou pegar uma permissão específica, o first. Então, tem aqui uma permissão. Então, como que eu vinculo essa permissão? Que essa permissão, se eu botar um dd aqui, vai ver que aquela primeira permissão a gente cadastrou. Podia até pegar pelo find também, mostrar aqui as possibilidades que são infinitas. Então, como que eu vinculo a permissão 1 ao usuário 1? Aqui eu posso pegar user. O nome do relacionamento tem lá, no caso, permissions. E aqui eu utilizo o método save. Ele já vai vincular um com o outro. E por último, eu pego usuário permissions. Vamos ver se vai dar certo. Atualizo aqui para ver. Deixa eu fazer aqui um user fresh para consultar novamente o usuário. Está aqui. Veja que vinculou duas vezes a permissão, essa permissão 1 ao usuário. Então, se eu conferir aqui, adicionou. Duas permissões ao usuário, no caso, a mesma permissão ao usuário. Porque ele tem um relacionamento de pen to man. Então, se você mandar vincular a mesma, azar é seu. Então, esse é uma das formas. Outra forma, também possível, é o save man. Então, save man, ao invés de passar uma permissão específica, eu posso passar várias. Então, deixa eu só comentar a escada aqui primeiro, para ficar documentado. Então, aqui ao invés de passar uma, agora eu passo um array com várias permissões. E aqui eu posso, ao invés de fazer assim, eu posso fazer dessa forma. Pegar uma 1 aqui. Pegar a permissão 1, 2 e a 3. Fazer isso aqui para ver. Vai ver que agora vai adicionar mais, no caso, mais 3 permissões. Então, veja que agora tem um total de 5. A gente tinha 2 mais 3, 5. E está aqui. Adicionou mais essas permissões ao usuário. Então, esse caso aqui, este usuário tem todas essas permissões vinculadas a ele. Então, isso aqui é uma outra forma de trabalhar. Deixa eu dar um CTRL KC aqui. Outra forma de vincular também, seria utilizando o sync. Como eu disse, é uma das formas. Então, o sync, o que ele vai fazer? No caso aqui, eu vou passar o ID das permissões, que é para vincular esse usuário. Deixa eu até comentar aqui, que não vou precisar disso aqui mais. Então, eu passo o ID da permissão e ele vai simplesmente sincronizar. Ou seja, ele vai deletar o que tinha e pegar pano azul novos. Então, aqui eu passo o sync, dessa forma. Então, aqui eu passo o ID para a diretização do objeto de permissão também, não tem problema. E o Largo 8 tem inteligência para isso, para receber tanto um ID quanto uma permissão. E aqui, no caso, eu vou sincronizar. Vou adicionar apenas o 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o usuário, as permissões dele, estou sincronizando. E ele vai ter apenas a permissão 1. Nesse caso aqui, ele vai deletar todas as outras que ele já tinha. Atualizei para ver. Na realidade, como ele fez o sync, o que ele fez? Ele deletou todas as outras, deixou apenas as que tem a 1. Ou seja, como todas as outras permissões aqui, vai ter interessante esse caso, bem legal. Como todas essas outras 3 permissões aqui são a 1, estão repetidas, ele deleta todas, exceto as que são a 1. Então, ou seja, o usuário tem a 1 aqui, independente se repetida ou não. Eu poderia até deletar aqui as que já tinham, por exemplo, user permissions delete, para deletar todas. Mas aqui, o que a gente pode fazer, por exemplo? Vou deixar 2. Então, nesse caso, vai remover aquela toda, aquelas 3 que tem ali, vai deixar apenas a 2. Veja, a gente deixou apenas a 2. Conferir aqui, vai ter a nossa permission 2. Perfeito. Então, o usuário só tem a permissão 2. Já mostrei aqui o sync. Outro é o atet. O atet também, ele, para a essência, eu mando adicionar várias vezes a mesma permissão. Azar o seu. Ele vai adicionar várias vezes a mesma permissão. Aqui eu faço o atet. Então, eu vou adicionar a permissão 1. A 2 já está aqui. Eu vou adicionar a 3 também. Uma alternativa interessante quando você faz isso, por exemplo, para evitar problemas no teu front-end, por exemplo, se você estiver trabalhando com APIs, é quando você for dar as opções de permissões para esse usuário listar, ou seja, que ele pode vincular. No caso aqui, a gente sabe que esse usuário já está com a permissão 2. Então, quando você for retornar as permissões que ele pode vincular, retorna todas que ele ainda não está vinculado. Ou seja, todas as setas 2. Então, isso já evitaria o problema. Então, quando eu fosse mandar para adicionar uma permissão nova, você passaria apenas as permissões que ele ainda não tem. Então, isso resolveria esse caso. Aqui o atet. A gente pode passar um único id. Posso passar um array com ids, que no caso eu estou fazendo aqui. Podia passar um objeto de permission também. Dá na mesma. Mas passar aqui o id fica muito mais simples. Então, vamos ver aqui. Veja que agora eu tenho a permissão 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui as três permissões. Se eu atualizo aqui, ele vai vincular novamente a permissão 1 e 3 ao usuário A1. Então, ele vai fazer essa dinâmica aqui automaticamente. Então, o atet, ele não respeita o que já tem. Ele simplesmente vai adicionar um novo. Na contramão do atet, a gente tem o detet. Então, detet. Esse aqui vai desanexar. Então, no caso que eu estou falando, remove o 1 e o 3. Então, eu estou removendo. Então, se tiver 10 com o 3 lá, ou seja, 10 permissões 3 vinculadas a esse usuário aqui, ele vai remover as 10. Aqui também segue o mesmo princípio. Eu podia passar um objeto de permissão, ou seja, um objeto modo relacionado. Podia passar o id dele, que é o caso que eu estou fazendo aqui, ou um arreio com vários ids. Dá na mesma. Aí, deixou agora apenas, no caso, a 2. Então, se eu conferir aqui, vai ver que esse usuário agora só tem a permissão 2. Perfeito. Então, a gente fez aqui o detet. Então, o que a gente aprendeu? A como relacionar tabelas. Ou seja, relacionar uma tabela, utilizando o lançamento man-to-man, com a tabela pivot. E também a gente aprendeu como eu, no caso, adiciono um novo item, ou seja, relaciono um item com o outro. Relaciono vários itens aqui. Sincronizo. Faço um atet para adicionar novos itens. E um detet para remover o relacionamento. Se você conferir na tabela pivot, quando você for um detet, ele vai lá e deleta o registro. Então, é bem interessante também. Eu vou dar continuidade nesse cara aqui na próxima aula. Eu quero mostrar mais algumas opções que a gente tem. explorando mais aquela tabela, no caso, aquela tabela que a gente tem pivô. Que eu vejo que ela tem algumas colunas adicionais. Eu vou mostrar como a gente explora justamente aquele conceito. Onde a gente pode, por exemplo, adicionar um item aqui, relacionar com ela. Não só relacionar, mas também a gente vai relacionar e inserir um valor para aquela coluna extra na tabela pivot. Então, um ponto que é bem interessante e pode ser útil em vários casos. Então, isso vai ficar na próxima aula. É isso aí e até lá. E aí 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 E aí